Tchau, tchau, tchau Ó a conexão daquele jeitão, ensinou na voz Aguardei música nova com meu parceiro MC Ted, certo família? A dozez por hora em cima do foguete Sente a adrenalina, acelera Eles vêm na minha volta, mas é que nós toca E quem falou que eles pega Sente da zona, se eu tô tocando A bichuda vermelha do vulgo ter nera Vou passar no radar e quando eu ver o flash Boto o pé na plaquinha, já era Chamei na reduzida e biquei na primeira Acho que acelerei demais Com o ronco do motor, olhei no retro E os cana ficaram pra trás E hoje vai ter bailão na quebrada Pode ir pra que o monra vai encostar Lá vai ter multistrada, Baking e BM E o motor do pai vai tá lá E hoje vai ter bailão na quebrada Pode ir pra que o Ted vai encostar Lá vai ter multistrada, Baking e BM O motor do pai vai tá lá Vai ter bololo subindo Vai ter bololo descendo Várias garrafas de Jack E as danas da Silveri Vai ter bololo descendo Vai ter bololo subindo E elas brigando de bonde Pra ver quem dorme comigo E vai ter bololo subindo Vai ter bololo descendo Várias garrafas de Jack E as danas da Silveri Vai ter bololo descendo Vai ter bololo subindo E elas brigando de bonde Pra ver quem dorme comigo E elas brigando de bonde Pra ver quem dorme comigo Sério de família Aguardem música nova Boa Display E as danas da Silveri E as danas dair